. Yo, como é que é bros? Sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo Mais um vídeo de desafios Temos aqui o senhor Marco Estou de volta De volta Temos aqui o Rubanex Sou eu O gajo do chantilly A oficina do cabelo Nós estávamos precisar de um gajo De um vencedor Para ganhar dinheiro porque ninguém ganha Temos aqui Cardoso Que mau Bem pessoal Hoje temos aqui um desafio que vai ser a roda Uma setinha com muitos prémios à volta Tem dinheiro, tem Pringles Tem energy drinks Tem gomas Tem chantilly E tem cabeçados Por isso Isto já não é como da outra vez Quem tiver profit Vai ter a chance De rodar uma vez Quem não tiver Não roda Já sabem Primeiro link da descrição Se vocês também quiserem abrir uma caixinha Se vocês quiserem abrir uma caixa grátis Vocês usam o código GRILO E vocês recebem 55 centimos para abrir uma caixa É tudo a mesma caixa É tudo a mesma caixa Mas é que Tu escolhes a caixa Depois a ruba nos escolhe E depois a opção Tem de dar Mais de 24 73 Oh Olha E profit Já estás a pensar Fode Fodeu Fodeu não é? É bacana Mano se tu sacares de profit Eu nunca vi a caixa dar profit 3 vezes Fácil 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 Banha a puta da massa A puta da massa João De uma boa fama Anda Vai chegar a minha bolsa a pegar a bolsa Ei Oh 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 Cardoso Prepara o prato de chantilly para a ruba Não anda Vai lá Vai pessoal Está aqui O pessoal todo pronto Cardoso Pessoal temos aqui a roda Este é os chantilly Gomas Milka Tabeçados Pringles E monsters E graveto E graveto E graveto Bora Era ali no que eles fuderam Sai 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 o carai que vais apanhar Já não apanho Olha não sai Olha não sai Olha 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 AAAAAAAA it's more AAAAAAAH Ei!! Não foi nada Ei óbora Ele As próximas são os que vou dar a toda a gente para o segundo se foder Leve-lmo uns foderatores AAAAAA Oh a puta Não aumento eu ai Oh Bem pessoal para a segunda caixa depois do praticante ali que o Marco levou no oficinho ele está pronto para se vingar vai ter uma assim uma pratada na cara de alguém Venom vai, mais de 23 euros Like a Venom Então, mais 23 euros Fato o bala, o vi! O vi na base! Então isto aqui é 2-2, então sou o primeiro caralho Vai ser 1-2, vai se lixar, vai se lixar Olha, olha, olha esta glock Olha o caralho, pode sair Não, é pessoal É impossível estar escalado É mais um prato de sentido que vai levar do Cardoso 23-40 Ah, prof Olha Não é nada Cardoso A ordem foi diferente Como é que vai ser os 2 outra vez? Vai Cardoso Olha, vai, vai, vai para a capa Ah, foi Ele fez 10 agora Mais 10 Perdi as casas do feijão Como é que vale este? 23 Vai pessoal, segunda ronda Tá Cardoso a preparar É canoas Está bonito Está marco E vai esmamar com chantilly para deixar sabo Estou a sentir Ai meu deus Vai 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 a ver Vai vai É para engualizar uma almoça É Ah não vai Vai lavar com os chalos e ligue que te vais foder Toma lá Vá! Fazer caixas! Com nada! Não são os adios! Mais gomas! Mais gomas! Eu queria tanto que ele levasse! Eu não acredito! Eu queria tanto que ele levasse! Terceira ronda! Vai pessoal! Terceira ronda! Damos uma arca ali a ganhar uns Pringles Rubanex Mais umas gomas e vamos agora para a terceira e última ronda! 227! Tira tira mete mete! Oi! Será? Oficina! 10 paus! Caralho! Nenhum avalve aos 10 paus! Vou ser eu! Vou ser agora! O que é? Ei Oficina! Como é que está com uma arma como deve ser uma faca daquelas malades 127 paus! Mais orgulho! Onde que a pessoa que teve profit foi o Cardoso para isso! Let's go! Mas pessoal! Terceira ronda! Marco está a encher! Mas eu tenho uma notícia para vocês! Vocês ainda não sabem! E vais-te arrepender Marco! Toda a gente vai rodar! E o Cardoso tem 2 chances! Isso é bom para ti! Não! Não é bom para ti! Faz um bom prémio! Faz um bom prémio! Em vez do Cardoso! Agora dava na minha! 10 euros! 10 euros! 10 euros ou Cardoso? Não tens de cuidar de lhe ir à segunda chance? Faz uns 10 euros! 10 euros! Alô! Ei Oficina! Segura-te! Obrigadinho! Dá-lhe Oficina! Dá-lhe Oficina! Falta-me a parte do homem mesmo! Falta-me a parte do homem mesmo! Estás de parecer o Pai Natal! Lá! Última bola! Até agora! Red Bull! Opa! Opa! Lá vai ele! Monster Logo! Minha Sagrada! Ui! Olha o que eu acho que vai! 10 paus! PUBA! PUBA! Mete-te na tua cara! Ah não! Vou sair eu com o foder! O que é que é o Uber? O que é que é a minha manga? Hummm! Ai já não vai! Vai para! Ah mas! No chocolatinho não! Queres senti-lo aí? Oh Ruben! Qual é? Qual é Ruben? Quero duchinhos! Hahahaha! Bem pessoal chegamos aqui ao fim do vídeo! Marco o que é que tu ganhaste? 10 paus e umas Pringles! 10 paus Pringles of Cena! Mataraceiro! Cardoso! 10 paus! 10 paus e Ruben! Luminhas e 2! Por isso pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês tiverem ideias para desafios! Mandem-me no Insta! Mandem-me no TikTok! Quando vocês quiserem que o veja! E hoje também foi mais um subscritor que me mandou esta ideia! Por isso! Muito obrigado aí que tu enviaste este vídeo! Vamos aguentar pelo menos os 30 likes! Fiquem bem bros! PEACE!